Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Hirosenki, o Projeto Olimpos Então no ultimo episódio a gente chegou até a terra do Amazon Omerhide Amazon, salvamos a Camille e a Emma Que foram traídos pelos Titãs E o Amazon deu pra gente um artefato que permitiria a gente passar pela floresta sem ser enganado E agora chegamos até o esconderijo dos inimigos O Kamen Rider V3 ta numa de pistoleiro solitário Mas concordou em se unir a gente antes de entrar na base inimiga Então estamos aqui e vamos procurar o chefe dos inimigos Então vamos lá Falei que eu não ia mais pegar esses itens porque o tempo que a gente entra na sala pra pegar o item e tudo mais É muito tempo que a gente perde 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 E a gente perdeu E a gente perdeu Até a próxima E a gente perdeu Aqui são os inimigos dos riders, desses inimigos aqui eu não sei nada porque eles devem ser inimigos do Amazon ou do V3 Eu sei bem pouco deles, eu acho que do Kamen Rider V3 eu só vi o primeiro episódio, só que era tão coisinha antiga que eu não consegui assistir mais não Eu só sei que ele estava na casa dele e a Shocker estava tentando transformar ele Olha, um deles ganhou um poder novo ai A Shocker estava transformando ele e ai aparece o primeiro e o segundo e salvam ele Mas ai também é tudo que eu sei dele E ai eu sei que fizeram um Kamen Rider acho que em 2000 e alguma coisa ai, acho que em 2015 talvez, eu não lembro É que o vilão principal era o Kamen Rider V3 Mas isso porque eles tinham conseguido terminar a transformação dele e ai ele foi lá e matou o primeiro e o segundo E ai os Kamen Rider ficaram todos maus Eu falei essa história antes E ai como o Kamen Rider da época era um Kamen Rider que ele utilizava carrinhos de brinquedo para se transformar E o principal veículo dele não era uma moto, era um carro Ai esse V3 também tinha um carro e ai os dois parcam em uma corrida um contra o outro Ah é, eu lembro que nesse filme também que o Black volta, só que é o ator original do Kamen Rider Black, é todo velhão Ah é, não, é um carro que vai ajudar em usar aqui Ah é, eu lembro que o� de Conhecimento teceria Não, é, você lembro que o time não é ser um carro Ah, é tudo bem! 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 Ah minha isso! Ah, é tudo bem! Ah, é tudo bem! Tchau, tchau. Ah, isso aí não adianta atacar, ele vai fugir de qualquer jeito. Tchau, tchau. 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 Opa, outra 7 aumentou de nível. Tchau. Será que ele não morreu? Ah, sério, cara? Essa é uma tipo de batalha que eu não gosto. Quando você tá saindo de um lugar e aí acontece na frente da porta que sai do lugar. Tchau. Ah, você está aí, Samurai. Opa, por que você tá atrás de mim? Droga, esse é o fim de ali, eu não tenho outra escolha. É fera, tá tu não, é topeira. Vê, vê, eu não tô acertado. Você tá tremendo com confiança, hã? Cala a boca. Parece uma topeira mesmo. Poder usar o máximo. Oh, ele tem um golpe novo ali. E aí, a gente tá lá. E aí? 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 Você me pegou, você me pegou bem, por favor me perdoe chefe, eu estou implorando Ele é muito patético do que eu pensei Eu estou implorando chefe, se você me deixar ir eu falo Eu posso contar onde o demônio de 10 rostos está se escondendo e mais Você sabe onde está se escondendo, então fale Isso é certo chefe, eu falo, eu estava com ele até poucos momentos atrás Mas ele me jogou para fora, isso é um vilão, pode ter certeza Ele não é chamado de demônio por nada Você viu o cara, eles não podem fazer mais assustador que isso Ele é chamado de 10 rostos porque ele tem 10 rostos E eles são todos com bocas, não sei o que, o tempo todo Pode ser que ele estava se sentindo solitário ou alguma coisa para conseguir alguns rostos restos Eu penso se... Faz bico na hora de comer Na verdade, ele come Agora, isso é uma bastante comida, hein Comida não? Ah, eu expliquei depois Você não gostam dele, apesar Você tem alguns, se eu o que eu vou Isso é porque vocês são uns caras bons Bom, caras bons são brilhantes É difícil explicar, mas eu tenho certeza que você entendeu Na verdade, eu era muito legal eu mesmo, antigamente Eu posso dizer, contar você algumas histórias Como o tempo que cale a boca Cale a boca Você está tentando falar com a gente até morrer? Nossa, o tamanho de rum não é limitado, seja mais considerável Droga Ah, 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 isso foi a quarta parede Ah, desculpe chefe, eu não queria causar mal Eu começo a falar quando eu estou nervoso Ah, isso sempre... Missou sempre diz para calar a boca também Galeria, sua boca grande ainda vai te colocar em problema Ah, minha esposa Ela é muito boa para mim, sabia? As vezes... Eu ainda não posso acreditar que ela se casou comigo Ela também diz Homens lindos como você não precisa falar Eu sei, ela apenas está me... É... Ah, mas sei lá o que Eu ainda amo ela quando ela diz isso Você deveria se casar algum dia Você sabe o que eu quero dizer Eu poderia falar com você sobre ela por horas Como o outro dia que ela... Ah, ah, o que é chefe? Ah, eu penso, ó Por que você não está me batendo, chefe? Eu penso que ele disse para que você fala demais Outra palavra e eu vou colocar meu punho no seu nariz E tocar minha canção tema com seus dentes Ah, ah... Certo, agora que o monólogo acabou Nos conte onde está o demônio de rosto Dez rosto Tudo bem, tudo bem Você pode falar Mas fique no assunto, entendeu? Ah, você está malvado, chefe? Falando... Falar e respirar é muito para mim Pergunte-me, me falar para calar a boca Eu me pedi para segurar minha respiração Eu quase... Certo, certo, eu entendi, chefe Aqueles olhos poderiam matar Qualquer um pode dizer isso Qualquer jeito o demônio de dez rosto está além desse corredor Eu sei o que você está pensando Não há nada aqui Mas na verdade há Há uma porta secreta, veja Espera aí, eu vou abrir Você achará ele nesse caminho Bem, eu estou cagado Eu estou indo agora Espera aí Ei, o que é, chefe? Isso não seria uma armadilha, seria? É uma armadilha? Eu nunca faria isso, chefe Isso é o meio de alcançar o demônio de dez rostos Honestidade é bom Olha os meus olhos E eles não são olhos de um mentiroso, são? Então você não se importaria de ir na frente? Se importaria? Ei, eu não me peço de fazer isso, chefe O demônio de dez rostos não é exatamente um cara compreensível, sabia? Ele vai me matar Ah, como É, me matar até a morte Você não pode viver se você é um homem morto E eu gosto de viver Então eu acho que vamos ter que bater em você Muito Tudo bem, eu entendi Eu vou liderar o caminho, caramba Você é malvado para um dos caras bons É, ficar tão bravo não é bom para sua saúde Sem saber que isso é causado por falta de cálcio Você deveria provavelmente considerar uma mudança da dieta Isso faria você menos irritável Você viverá por mais tempo Eu poderia dar você alguns pontos Mas você escutaria? Menos blá 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 E mais caminhada Eu escutei essa primeira vez, chefe Não precisa gritar com meus ouvidos Apenas me siga, tudo bem? Toma cuidado Esse lugar é cheio de armadeiras terríveis Tá bom Venha, esse caminho Porque você está de volta, homem toupeira Eu ordenei você para não voltar até Zeus O quê? Homem toupeira, o seu traidor Eu não tive escolha, chefe Tenha piedade Piedade, traidores só merecem a morte É, eu estou morto, eu estou morto Não estou Chefe, você me salvou Você riscou sua vida pela fera topeira Você apenas me encontrou Você realmente são uns caras bons Mil obrigadas Que herói Finalmente encontrei você, demônio de 10 rostos Você matou minha amiga, açúcar E agora você pagará O que falta de sentido Você está falando Está na hora do duelo O problema é Cadê os restos dos rostos dele A gente vai atacar com tudo que eu tenho Lighting pick Eu não lembro o nome dele Eu não lembro o nome dele Não é alguma coisa com o KO Errou É uma cabeção com um homenzinho em cima Não é que eu não lembro o nome dele A gente vai atacar com o ko Não é que eu fui para ela Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.